Olá meninos e meninas, eu sou a Hari Cardoso e sejam bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu tenho um vídeo muito bom pra vocês, é de comprinhas no AliExpress. Eu tenho vários vídeos de comprinhas no AliExpress aqui no meu canal, eu sei que tem muita gente que gosta. E eu sempre tô fazendo comprinhas no AliExpress. Dessa vez eu tenho muitas coisas legais que eu gostei e algumas coisas que eu não gostei tanto. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Todos os links de cada produto estão no meu blog e o link do meu blog tá embaixo. Não esquece de curtir esse vídeo e também inscreve-se no canal pra acompanhar mais vídeos assim e outros vídeos de maquiagem, de comprinhas. Então, o primeiro produto que eu tenho pra mostrar, eu fiquei maluca com essa compra. É essa bolsa linda, é imitação da Yves Saint Laurent. Tem várias cores, tem preto, tem várias cores, eu não lembro as cores direito não, mas eu escolhi rosa, que eu não tenho uma bolsa rosa ainda. E, gente, é tão lindo o YSL do Yves Saint Laurent. Vem com essa corrente aqui, ela é assim por dentro. Tem aqui esse bolso aqui pra colocar cartões. Tem esse bolso aqui com o zíper. Dá pra levar, colocar muita coisa nessa bolsa. Achei linda essa bolsa. Eu só paguei 18 dólares e 19 centavos. Não demorou pra chegar. Eu acho que é uma das melhores compras que eu já fiz no AliExpress. Eu recomendo muito essa bolsa. A qualidade é boa. Amei. Com certeza, uma das melhores compras que eu fiz no AliExpress. A próxima coisa é uma peça de roupa. Eu tenho várias peças de roupa pra mostrar. Também é uma coisa que eu amei. E é esse crop top da Barbie. E a qualidade é boa. E aqui fala, hello, my name is Barbie. Eu achei o design perfeito. Achei tão fofa essa blusa. E, gente, eu paguei só 7 dólares nessa blusa. Então, eu achei super baratinho. Também não demorou pra chegar. Eu já usei várias vezes. E essa blusa faz muito sucesso. Todo mundo chega pra mim e fala, nossa, que blusa fofa. E o material é bom. Não é muito fino. Amei essa blusa. A próxima coisa que eu comprei, que eu gostei muito também, foi esse vestido aqui. E nesse vestido, eu só paguei 8 dólares e 89 centavos. E eu gostei muito. O que tem na foto não é exatamente o produto que você vai receber. O material sempre é um pouco diferente. Mas eu fiquei impressionada com esse vestido. Eu amei essa estampa das flores aqui. E a saia é toda soltinha. Esse material aqui em cima estica. Tem um zíper aqui do lado. Aí fica fácil pra colocar e tirar. Então, recomendo esse vestido. Que eu achei muito bonito. A próxima peça de roupa que eu tenho pra mostrar. Não gostei muito dessa peça. Também é um crop top. E é assim. Um monte de coqueiro. Eu amo essas estampas de coqueiro. E nisso, eu só paguei 3 dólares e 84 centavos. Então, menos de 4 dólares. Só que o material é bem diferente da foto. Eu pensei que ia ser aqueles crop tops que ficam mais grudados no corpo. Mas ele é todo soltinho. Então, fica meio estranho no corpo. Eu vou ver se tem como eu levar numa pessoa pra ajustar, pra apertar um pouco. Porque ficou muito solto. Só tem um tamanho quando você vai pedir. Eu gostei da estampa. Só não gostei do jeito que ficou no corpo. Todo soltinho. Meio sem forma. A próxima peça de roupa que eu tenho pra mostrar. Acho que foi a pior compra que eu já fiz no AliExpress. Esse vestido rosa. E tem nada a ver com a foto no AliExpress. O material é totalmente diferente. Esse material fica bem soltinho. Não fica coladinho no corpo. Igual eles mostraram na foto. Fiz as medidas. Como sempre, toda vez que eu compro no AliExpress. Eu confiro as medidas em cada site. Porque pode ser diferente. E também a gente sabe que os tamanhos da China são diferentes. E essas medidas tem nada a ver com as medidas que eu vi lá. Peguei um M. Eu devia ter pegado um P. Porque ficou muito grande. Ficou muito sem forma. Então, esse vestido ficou horrível. Nesse vestido, eu paguei R$5,98. Então, foi bem baratinho. Menos de R$6. Quase R$6. Só que tem nada a ver com a foto. Eu também vou levar numa pessoa. Pra ver se tem como ajustar. Pra ficar que nem eu vi na foto. Mas eu não acho que vai ficar legal não. Porque é o material. Que não é aquele material que fica colado no corpo. Mas não gostei nem um pouco. Qualquer coisa, se eu consertar o vestido. Eu vou postar no blog e mostro pra vocês. Mas não gostei dessa compra. A próxima coisa que eu comprei. Eu já mostrei isso no meu último vídeo de comprinhas no AliExpress. Essa cinta que tá fazendo muito sucesso em Hollywood. A gente vê a Kylie Jenner. Várias celebridades usando essas cintas. E eu comprei já dessa loja o Emmy. Eu amei. Só que vai esticando e também a cintura vai afinando. Então, você tem que pegar um tamanho menor. Então, dessa vez eu peguei o tamanho P. Nessa cinta, eu paguei menos de R$14. R$13,88. A qualidade é boa. Afina a cintura. Aperta a cintura. Eu recomendo muito essas cintas dessa loja. O link vai estar no blog. A próxima coisa que eu comprei foi esses óculos. Eu paguei R$3,40. Muito baratinho. Tá bem diferente da foto. Eu escolhi um que é espelhado. É mais roxo. E esse é meio azul. Então, já não gostei disso quando eu abri o pacote. Sei lá. O modelo é bem diferente da foto. E eu achei que ficou horrível em mim. Então, nunca usei. Não sei o que eu vou fazer. Se eu vou passar pra outra pessoa. E ver se alguém gosta. E ficou muito estranho. Muito feio. Eu não gostei dessa parte aqui. Não gostei dessa parte aqui. Então, não vou ficar com esse óculos. Não gostei. Vou passar pra outra pessoa. Vou ver se outra pessoa curte. E a última compra foi... É uma coisa bem diferente. É essa corrente aqui que você coloca na perna. E tem essas correntes que ficam caídas na perna. E dá um efeito bem legal. Fica um detalhe bem legal pra usar com short e sainha. Nisso, eu paguei menos de 2 dólares. 1 dólar e 91 centavos. E achei super diferente. Isso foram minhas comprinhas do Aliexpress. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo. Comenta embaixo. Inscreve-se no canal pra acompanhar mais vídeos. E um beijão pra vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho